Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa Então, roda a vinheta! Muito boa tarde, torcedor vascaíno, muito boa tarde, torcedora vascaína Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa Hoje, dia 11 de maio, é mais um dia de jogo do Vasco Isso mesmo, hoje o Vasco joga, como todo mundo sabe, contra a equipe do Curitiba lá em Curitiba, no Paraná O Vasco vai jogar no Couto Pereira às 19h hoje E a gente vai dar um panorama sobre tudo que vai acontecer nessa partida Escalações, prováveis escalações, como vê o time do Vasco Desfalques, que o Curitiba vai ter desfalques, enfim, tudo isso, até onde você assistir também A gente vai estar falando sobre a situação de Andrei Santos, que deve viajar em breve Para a seleção brasileira sub-20, você vai ficar sabendo aqui quando vai acontecer essa viagem E também a gente vai estar falando aqui sobre especulação de um jogador O Pedrosa adiantou um pouco ontem, informação apurada por mim Mas ele deu uma adiantada aí na live ontem, quem assistiu viu um pouco Mas vamos dar todos os detalhes aqui nesse vídeo hoje Por isso, peço a você mais uma vez para deixar aquele like aqui no vídeo Aperta aqui no botão do gostei, porque ajuda demais aqui o canal do Pedrosa Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal E ative o sininho das notificações Para você não perder nada do que acontece com o nosso Vasco Bem, torcedor vascaíno, vamos logo falar sobre o jogo de hoje Acho que essa é a principal notícia, o principal evento do dia É o Vasco jogar pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro O Vasco que vai enfrentar o Curitiba no Couto Pereira hoje, às 19h Vale salientar que é um duelo de safs ou quase safs Isso porque o Vasco já é uma saf, já é um clube empresa E aí o Curitiba está muito próximo também de virar safs Está prestes a assinar uma venda de 90% dos seus direitos Inclusive deve haver uma reforma no estádio que o Vasco vai jogar hoje no Couto Pereira Então é mais um duelo provavelmente aí de safs Ainda no processo o Curitiba, mas que deve acontecer Bem, o técnico hoje Antônio Carlos Zago tem alguns desfalques Como foi o caso do Aleph Manga Que foi aí citado nessas investigações das apostas esportivas E em relação ao esquema de apostas esportivas Então o Aleph Manga foi citado pela Polícia Federal E acaba que ele já foi afastado E não vai jogar hoje contra o Vasco Com isso o Robson deve jogar na vaga dele O meio atacante Busquilha que vinha jogando bem E fez gol inclusive recentemente Agradou no último jogo e deve aparecer aí como titular E a provável escalação do técnico Antônio Carlos Zago hoje é com Gabriel Vasconcelos, Henrique ou Chancelor E a zaga deve vir com Bruno Viana e Vitor Luiz Esse seria o trio de zaga Geralmente Antônio Carlos Zago joga com três zagueiros E também deve vir aí com Nathanael na ala direita Já no meio de campo deve vir com ele Isso mesmo, Bruno Gomes deve jogar com a camisa do Curitiba Deve ser titular E o William Farias Além disso, ao lado dele na ala esquerda deve jogar Jamerson E no meio, como eu havia dito Busquilha pode jogar aí como meio atacante Meio que jogando como um 10 O ataque deve ser composto por Caio César e Robson Tem bastante cuidado com o chute fora da área O Curitiba é uma equipe que finaliza bastante fora da área E principalmente aí também com essa questão da lei do ex Enfim, que pode aí acontecer Quem está fora é Júnior Russo, que quase foi jogar no Vasco inclusive Kucevic, que está lesionado Ambos ele e Júnior Russo estão lesionados Já a questão de Aleph Magui e Jesus Trindade A gente já, como eu citei recentemente Foi a opção do clube Estão afastados por causa dessa questão de investigações E Juan Pedroso, que está aí no campeonato mundial, sub-20 Já o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim Pumita Rodrigues na lateral direita E a zaga composto por Robson Bambu e Léo Já na lateral esquerda deve continuar jogando o Lucas Piton E o meio deve vir com Rodrigo, Andrei Santos e Jair Vale salientar que o Vasco tem aí um desfalque Que não pode ser titular, que é Marlon Gomes Que foi apresentado, já foi se apresentar A seleção brasileira sub-20 O ataque do Vasco deve ser composto por Gabriel Peck Alex Teixeira e Pedro Raul no meio A escalação que todo mundo já conhece A escalação padrão E tem esses desfalques aí, como eu já disse Tanto de Marlon Gomes e os outros desfalques Que estão se recuperando de cirurgias há muito tempo Que é o caso de Patrick de Luca E também Gabriel Dias Vale salientar que o Vasco tem três pendurados Andrei Santos, que pode ser que ele tome o cartão Inclusive para zerar nessa questão Já que ele não vai jogar os próximos jogos E a gente vai falar um pouco sobre isso Gabriel Peck está pendurado também E Pedro Raul A arbitragem de hoje deve ser composta por Ramon Abate Abel Que é da FIFA, de Santa Catarina E os assistentes Marcelo Carvalho E Rafael da Silva O quarto hábito deve ser Gustavo Nogas Que é do Paraná E o VAR deve ser composto por Daniel Nobre Bins Vale salientar que hoje a transmissão Vai ser feita apenas para a Premier Ou seja, para a Pay Per View Então você que não vai estar em Curitiba Vai estar em casa, assim como eu Vai assistir aí pelo Premier Outra informação para a gente falar Como eu tinha dito também Era sobre a situação de Andrei Santos Isso mesmo, Andrei Santos Deve se apresentar à Seleção Brasileira Sub-20 amanhã Porque ele vai jogar pelo Campeonato Mundial Sub-20 E se apresentará à Seleção logo após o jogo Deve se apresentar nessa sexta-feira E ele já tinha sido convocado Acabou que o Vasco conseguiu pedir uma liberação Para que ele jogasse contra o Curitiba E queria também a liberação para que ele jogasse No domingo contra o Santos Mas acabou que a CBF foi irredutível E não liberou para que ele jogue contra o Santos E sim, ficou um pouco desse impasse No entanto, a partir de agora A partir de amanhã Ele vai só jogar hoje E amanhã já deve se apresentar À Seleção Brasileira de Ramon Menezes Sub-20 Bem, torcedor vascaíno Agora vamos falar sobre informação aí De reforços Porque Pedrosa adiantou um pouco ontem na live Um trechinho Ele falou um pouco sobre a situação de Lianco Isso porque, para contextualizar Você que não sabe torcedor vascaíno Lianco tem curtido algumas postagens Relacionadas ao Vasco A páginas do Vasco A páginas de torcedores do Vasco Enfim E acabou que Criou-se essa expectativa Sobre o Vasco estar tentando negociar com ele Muita gente veio me perguntar Falar comigo Um apur a essa situação de Lianco E o que eu consegui apurar é que Conversei com o pai dele Que é o seu empresário também E o Vasco sim teve interesse na janela dele Na última janela, perdão No interesse do jogador No entanto, não foi à frente Porque o Southampton não liberou Southampton é a atual equipe dele Que acabou de ser rebaixada da Premier League Então vive essa situação complicada Não pode ser que aconteça alguma liberação De alguns jogadores Porque foi rebaixada aí como o último colocado Tem apenas 24 pontos na competição Então acaba que tem toda essa questão Todo esse problema Mas o Vasco fez sim, segundo ele Todos os esforços para trazê-lo Agora, na janela que virá Ele disse que não pode dizer nada Por enquanto Mas que por enquanto Não teve nenhuma observação Nenhuma consulta do Vasco Nem nada do tipo Ele falou que a janela termina Esse mês E que Lianco estará no Brasil E tudo pode acontecer Ou seja, Lianco deve vir ao Brasil Passar férias E quem sabe o Vasco não pode Negociar esse jogador Como ele disse O Vasco teve interesse Todo mundo sabe Fizeram propostas Todo mundo sabe também E não só o Vasco fez essa proposta Mas se ele vai Ou não para a equipe vascaína O mercado é quem vai dizer Na próxima janela Isso porque o Vasco já demonstrou interesse Então quem sabe O Vasco não possa fazer uma nova oferta Caso o Southampton também Agora tenha uma facilidade Para emprestá-lo Ou negociá-lo Já que acabou de ser rebaixado De série Na Premier League E aqui, torcedor Eu queria saber a sua opinião O que é que você acharia De Lianco Que já jogou na equipe do São Paulo Jogou em seleções de base Jogou também na equipe do Torino Da Itália Então pesquisa aí também Um pouco dele Tem uma trajetória aí É um atleta jovem também De apenas 26 anos de idade Ele é nascido no Espírito Santo Então Acho que seria uma boa contratação Um zagueiro alto Mede 1,87 de altura Muito forte fisicamente Tem boa técnica Eu particularmente Gostaria muito Da contratação E queria saber A sua opinião Aqui, torcedor vascaíno Bem, então é isso Torcedor vascaíno Um boletim rápido Daqui a pouco eu tenho aula Também vou assistir ao jogo Então desejo a você Um ótimo jogo Uma ótima noite Que o Vasco saia vencedor Lembrando sempre Hoje tem live Aqui no canal do Pedrosa Com ele Com o próprio Lucas Pedrosa Então ativa o sininho Das notificações Para você não perder nada Logo após o jogo Pedrosa abre live Para comentar aí Quem sabe Se Deus quiser Mais uma vitória Do nosso Vascão Beleza? Deixe já você Um ótimo dia Um ótimo aí Final de tarde Uma ótima noite Para você Um abraço Valeu E tchau